Pessoal, antes desse vídeo começar, eu quero desejar um Feliz Natal a todos vocês. Esse vídeo aqui vai estar sendo postado dia 25, né? Então, Feliz Natal a todo mundo aí, pra vocês, pra sua família, tudo de bom, beleza? Então vamos pro episódio que tá muito da hora com o tema de Natal, né? Já vai deixando o like e compartilhando pra ajudar essa série, tá bom? Então bora pro vídeo! Ô pai, tamo esperando a mamãe aqui mais tempo! Por que a gente tá esperando ela? A gente não vai fazer uma coisa diferente do que ela vai fazer? É, filhão, eu só queria me despedir dela antes da gente ir. Porque hoje, como você sabe, a gente vai fazer compras. É, mas ela não vai fazer compras também, eu não tô entendendo. Ai, a mamãe demora pra se arrumar, pra sair, né? Caraca, mas a gente vai fazer o que agora, pai? A gente vai lá na lojinha comprar enfeites e a gente vai ter que enfeitar o nosso bairro, filhão. Por que enfeitar o bairro? Véspera de Natal! Véspera de Natal, sim, vamos participar da competição também. É sério? Aquela competição, Jona, que tem de enfeite de decoração de Natal? Todo ano que tem disputa entre bairros pra ver qual que é o bairro que fica melhor decorado? Exatamente. Então a gente precisa dos enfeites, né, filhão? Porque a gente não tem ainda. Sim, vamos lá, vamos comprar bastante coisa. Mas a mamãe, ela vai comprar o quê? Vai comprar enfeite também? Não, a mamãe vai ter que comprar pra ceia de Natal, né? Ah, cadê ela? Ela não vem. Opa, vamos na frente, já. Oi, gente, cheguei, cheguei, desculpa. Nossa, mãe, toda vez você demora tanto, 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 tanto. Eu tava passando maquiagem, né, filhinho? Ai, meu Deus do céu. Essas mulheres não dá pra entender. É mó complicado, né? É, você sabe, né? Tchau, mãe, você vai comprar o quê, então, agora? Eu vou comprar muita comida, um peru de Natal bem grande pra fazer pra mim. Nossa, eu gosto bastante de peru. Muita carne, vamos comer carne de peru, muito bom, mãe. Então a gente vai ficar responsável pela comida e nós vamos ficar responsável pelo enfeite. Vou cozinhar bastante pra gente, filho. Tá bom, então vai lá. Hoje vai ser bom, hein, filhão. Mãe, a gente vai lá comprar. Belilha. Nervoso. Tudo bem, tchau. Hoje vai ser bom, hein, filho. O Rango vai ser nervoso hoje. Nossa, vai ser muito top, né? A gente vai ter que dar volta em tudo, 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 né? Até lá em outra cidade ou é pertinho? Não, é... Na verdade é no bairro, né, da cidade, porque nós temos um bairro na cidade. Sim, sim. Mas já é logo aqui, ó. Logo aqui na frente. Passei por baixo, papai. Melhor passar por baixo mesmo, filho. Já. Eita pulão, já pega, hein? Caraca, meu pai, pulha pra caramba. Olha lá, já estamos chegando. Olha lá. Cidade de Sherry Grove. Chegamos. Você viu, ó. Eles já estão enfeitados, ó lá. Caraca. A gente vai ter que fazer melhor. Nossa, pai, tá muito bonito essa luzinha, Pikachu, Pikachu, Pisca. Olha, dá pra desligar e desligar. Dá pra jogar de cor, pai. Olha, eu tirei o negócio, eita, pega, pai, quebrei. Ele abriu o presente, filho. Eu abri o presente. Caramba. Nossa, pai, não era pra abrir, mas eu abri. Vamos correr, vamos correr. Corrida aqui pra quem fez que foi você, hein? Sim. Olha, logo aqui, ó. Joja de artigos. Logo a joja de artigos. Eita, tem um cabrazão, cadabrazão aqui. Oi, cadabrazão. Oi, tudo bem? E aí, família Pikachu? E aí, Raichu, tudo bem? Tudo ótimo. Caramba, velho. Ah, mas sempre que eu não vejo você, né, Raichu? Já evoluiu faz bastante tempo, né? É, verdade. Agora já estou evoluindo. E isso aí, quem quer ser baixinho aí? É seu filho? Esse aqui é o meu filhão, sim. Ah, e aí, ficachuzinho, tudo bem? E aí, cadabrazão, jão, jão, jão. Nossa, você tem uma estela vermelha na cara. E seus olhos é brancos, mas bonito. Ah, valeu. E você, vai evoluir quantos, hein, pequenininho? Ah, é muito novo ainda. É muito novo? Ah, entendi, legal. Então, viemos comprar os enfeites natalinos. Ah, vieram comprar os enfeites natalinos. Gente, dei mesmo. Calma aí, calma aí. Mas aqui tem esse negócio. Deixa eu ver esse negócio aqui. Calma aí. Deixa eu... Esse negocinho aqui, muito bonito, que tem aqui em cima. Calma aí. Aqui, isso. É, esse negócio aqui, ó. Que bota na porta, esse gnomo, tá vendo? Ah, sim. É um enfeite, você achou ele bonito? O gnomo é para botar no jardim, hein, filho? Ah, isso. Essas coisas aí. Ah, deixa eu falar. A gente está participando daquela competição de bairro, sabe? Ah, tem. Eu sei qual que é. Ah, tem bastante enfeite aqui. Eu tenho o bárbaro de natal. Eu tenho umas leisinhas, umas bolinhas de natal. E deixa eu perguntar, deixa eu perguntar. Você tem o combo para o bairro todo? Ah, eu tenho o YouTube que você quiser. É a cidade que está pagando mesmo? Ah, enfim, hein? Tá aqui, ó. Filhão, dá para ir. Pagamento é um enjoyer. É o que eu estou pagando. O papel da inscrição aqui, ó. Taca tudo. Ô, pai. Então pega tudo aí. Eu vou esperar lá fora. Tá bom, filhão. Vou pegar tudo aqui, ó. Beleza. Nossa, eu vou dar uma olhada aqui nessa cidade. Para ver depois se vai que dá ruim o negócio louco. Porque se a gente não tiver criatividade suficiente... Nossa, até tem pouca coisa, acho. Acho que dá para fazer melhor. Dá para fazer mais bonito que essa cidade aqui. Muito legal. Pai, sai daqui. Filhão, acabei. Já peguei tudo aqui. Falou, cadabrazão. É nóis. Estamos juntos, viu? Falou, falou. Boa com a gente. Um abraço. Ai, caraca. Eita, pega. Vamos rapidão, pai. Porque está chovendo muito. Vem, 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 vem. Eita, pega. Pai, aqui já acabou já a chuva. Aqui está batendo já fora. Caramba. É, filho. Agora já está melhor. Já está escurecendo. A gente tem que ir muito rápido para nós a caixinha, né? Vem cá, vem cá. É para cá, filho. Caraca. Sim. Vem cá. Vamos aproveitar. Já está cheio de bicho aqui porque estava chovendo. E eles estão tudo se guardando na casinha deles. Caramba, estou passando no meio do mato. Não é que é tomar chuva, não. Vou pular muito alto. Nossa senhora. Eu pulo muito, né, pai? Vai ter mais um puertão aqui. No meio do mato, no meio do mato. Nossa cidade vai ficar muito meia boa. Nosso bairro vai ficar muito melhor. Vai, filho. Vai ficar lindo. Nossa, está escurecendo. Já já. Já sei a de Natal. Hoje é dia 24 de dezembro, né? Caramba. A gente vai ter que se apressar, ó. Espera aí. Vou guardar aqui as coisas. Beleza. Pronto. Já está tudo aqui agora. Já. Vou meter o louco aqui. Pode ver aí, ó. Nossa senhora. Rapaz, vamos fazer o seguinte. Vou pegar aquela árvore. Jona, Jona, Jona. Vem a Natal. Vamos ver se eu vou colocar ela lá no meio, lá. Opa, outra coisa. Eu vou chamar o Squirtelzinho para decorar a casa dele. Ah, se ele quiser pegar aqui também nosso aqui, ó. Olha, Squirtel. Eu estou invadindo ele. Uou. Eu estou no sofá aqui. Meu cascudinho. Nossa senhora. Seu cascudão. Toma esse tapa na cabeça. E aí? É, Squirtel. Seu loucão. Gente, na minha casa. Você é doidão. Seu louco. Cala aí, Squirtel. Deixa eu falar com você. É muito importante. É porque é urgente o assunto. Desculpa ter entrado na sacada. Tô em, tô em. É o seguinte, Squirtel. Está tendo uma competição de decoração de Natal. E a gente tem que ganhar. Vem logo aqui pegar os negócios. Aqui para decorar, ó. Está tudo nesse baú aqui, ó. Decora a sua casa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que baú. Tem um baú aqui, ó. Você pega tudo e vai decorando muito, 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 muito. Decora tudo que você puder. Vem logo. Pega uns negócios bons, loucos aí. Ó, eu vou te dar uns negócios aqui também. Que vai ser bom para decorar, meu. Vai ser muito legal para decorar. Deixa eu ver aqui. Nossa, a gente vai ganhar. É, então. Meu pai pegou um monte de coisa louca, né? Ó, já estou colocando aqui, hein. Luzinhas de Natal. Beleza. Toma, espelhozinho. Nossa, quanta coisa aqui. Pega isso aqui, ó. Pera aí. Eu joguei um monte aqui, ó, do lado, ó. Cadê? Desce daqui, ó. Chaquei. Deixa eu ver. É, dessa aqui. Deixa eu ver. Desce e desce. É a mesma coisa, né? Eita, pega. Sei lá. Tem uma dessa grandona. Ótimo, mas é para colocar tudo indicado esse negócio aqui. Meu Deus. Não, toma aqui. Essa aqui é mais ou menos. Essa aqui é boa, 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 boa pra caramba. E essa aqui é muito boa também. Nossa, nossa, nossa. Dá toda, dá toda, dá toda. Nossa. Não, essa grandona aí que eu dei, não põe não. Essa última aí que chama Christmas Tree. Porque essa eu vou botar aqui no meio da cidade. Nossa senhora. Essa é bagulho louco, você viu, né? Vou botar uma rena aqui. Nossa, que doidão. Vamos ver uma rena louca. Beleza, vamos colocar várias coisas aí. Coloca na sua casa que eu vou colocar nas outras. Eita, pega. Deixa eu colocar tudo aqui. Meu Deus, meu pai. Vai colocar dentro de casa essas coisas aqui? Coloca fora. Fora de casa. Vai colocar fora de casa. E não meu pai vai brigar comigo se eu colocar lá dentro. Sim, bagulho louco. Olha, eu vou fazer um negócio mais legal aqui. Eita, beleza. Belezinha. Coloquei ali também. Meu Deus do céu. Nossa. Pelo jeito vai ficar muito legal e decorado esse lugar aqui. Acho que mais uns 10 minutinhos termina. Nossa, ficou muito demais, muito fera nosso bairro. Eu acho que a gente vai ganhar para o Bairro Esquerdo também. Caramba, fizemos um bom trabalho, hein, filhão. Ficou muito doido isso aqui. Caramba, muito top. Muito bacana. O escordeuzinho também, ó, fez um negócio mó legal na frente da casa dele, ó. Nossa, eu gostei. A gente fez aqui por legal, seu papai me ajudou também, porque é pesado esse negócio aqui. Olha, tem uns bagulhos que parecem uns docinhos. Tem negócio louco, tem... Olha, tem ternó. Tem ternó. Tem ternó com esses viadão aqui, ó, que tem um chifrão. Sei lá o nome. Tem ternó. Tem umas renas, filhos. É, renas. Ah, tchau. Tem negócio de planta em cima da porta da casa. Nossa, tá cheio de luzinha as casinhas também, ó. Nossa, mas a nossa casa ficou tenebrosa, hein, pai. Caramba, também. Ficou bonitão, hein. Nossa, sua casa ficou muito bonita. Tomara, então, que a gente ganha, escorra. Porque eu vou te falar, viu? Deu maior trabalho pra gente fazer esse negócio. Agora a gente tem que ganhar essa competição de qualquer jeito, né, meu? É, a gente merece ganhar também, né? A gente passou o dia inteiro decorando isso aqui. Sim, a noite toda. Tá, então, vou indo, então, pra ceia de Natal agora, né, escorreuzinho? Você também tem que ir com a sua família. Eles chegaram no meio do nosso rolê aqui, né, que a gente estava enfeitando. Eles chegaram aqui. Eles vão preparar os negócios. Eu tenho que ir lá pra ajudar também, né? Então, vai lá, então, escorreuzinho. Até mais. A mamãe tá esperando lá, filho. Feliz Natal pra vocês, dá um abraço aqui, aí, é, Feliz Natal. Você é meu melhor amigo, viu? É, nossa, escorreuzinho, tamo junto, você é meu melhor amigo também. Ha, bate aqui de novo. Tchau, tchau, Exu. Feliz Natal, escorreuzinho. Feliz Natal, tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, papai, agora é a hora que a gente vai comer pra caramba, né? Sim, a mamãe já tá lá esperando. Ficou muito legal aqui. Puts, guila, nosso trabalho em equipe foi muito legal. Eu acho que a gente vai ganhar. Tomara que o juiz consiga, né, ver com os olhos certos dele. Porque, ó, vou te falar, viu? Só um cego pra não enxergar que esse negócio tá nervoso. Sim, muito. Cheio de enfeite, é. Não tem como, filha, a gente tem que ganhar isso aí. Então é isso, papai, vamos lá. Então, que a mamãe deve tá fazendo um monte de rango, a gente tem que ir lá. Vamos lá, filhão. Partiu, comece a pancha. Iu!